Olá Geeks, eu sou Ramon Almeida e estou aqui na Livraria Cultura do Salvador Shopping, onde daqui a pouco vai acontecer a quarta edição dos Power Encontros, promovido pelo site Mega Power Brasil e dando continuidade ao aniversário de 20 anos de Power Rangers no Brasil. O evento vai ser super divertido, cheio de jogos, quiz, bate-papos e entrega de brindes. Esse ano o evento vai ser focado em Power Rangers Super Mega Force, que também foi tópico do encontro do ano passado e também esse ano teremos como foco o Power Rangers Dino Charger e tem previsão de estreia para fevereiro de 2015. Então galera, estou aqui agora com um pessoal muito legal aqui. Seu nome? Nathan Santos. Anthony. Clarissa. Então, Anthony né? Anthony. Anthony ali. Anthony, se você fosse um Ranger, qual Ranger você seria? Jason. Jason. Que cor é ele? Vermelho. Vermelho. E você? Rapaz, eu seria rosa. Não, brincadeira. Eu seria American Lobo. American Lobo. Então, todo Ranger tem uma característica específica, né? Uns são leais, outros são mais corajosos. Se você fosse um Ranger, qual característica seria a sua principal? Acho que é coragem. Acho que é coragem. Ah. Você seria qual cor de Ranger? Sempre a amarela, que era a menos fresca. Então, Geeks, agora estou aqui com o Gustavo e com o Felipe. O Gustavo é fã dos Rangers, não é isso? Exato. E o Felipe? Pouser dos Rangers. Já que o Gustavo sabe, vamos testar conhecimento dele a respeito dos Rangers, do Super Mega Force que está no ar agora, né? Então, Troy é o Ranger que cor? Vermelho. Qual é o nome do Ranger azul? Noah. Jake é o Ranger? Preto e depois se torna o verde. A Ranger rosa se chama? Emma. Muito bem, ó. O Gustavo sabe tudo mesmo e sabe o que você ganha, Gustavo? Um parabéns. Que forte, que forte. A Júcia é a Música de Juventude Eu já estou aqui com a Erika. A Erika é a Música de Juventude. Que forte, que forte. Então, Erika, vamos supor que está acontecendo uma ameaça alienígena agora na Terra e você fosse convidada para se tornar uma Ranger. Qual Ranger você seria? Uma Ranger Samurai amarela. Todo Ranger tem uma característica, não é mesmo? Qual seria a sua principal característica para se tornar uma Ranger super poderosa? Inteligência. Muito inteligente. Você é fã da série Power Ranger e eu queria saber para você qual foi o pior vilão da série Power Ranger. O Lord Zedd. Porque ele era muito escroto. Então, galera, agora eu estou aqui com o Morango e com o Leão. Eles são amigos e são fãs de Power Ranger? Bastante. Então, eu vou fazer uma dinâmica diferente com vocês. Morango, se o Leão fosse um Ranger, qual Ranger ele seria e qual era a sua principal característica? Você acha que definiria ele como Ranger? Acho que ele seria o rosa, porque ele é muito zoeiro. E você, Leão, agora é hora da vingança. Não, não tem vingança, não. Eu acho que ele seria aquele Ranger azul. Ele acha que é importante, mas sem o vermelho ele não era nada. Agora uma polêmica. Uma polêmica que as gerações vêm zoando na internet. Por que um Ranger não sangra, mas solta a faísca? Bom, o que acontece? Tanto Power Rangers como Super Sentai é um programa para jovens. E ia ficar um programa muito violento. Já tem cenas de agressões, violências, mas também forma a opção das amizades. Então, mostrar sangue para jovens, crianças, é um pouco que meio ofensivo. E como eles usam umas roupas protetoras, pode ser como se fosse uma liga de metal que ao contato com outro metal, saísse faísca, como se estivesse cortando ela. Sim, ressaltando também que isso é na versão americana. Porque na versão do Tokusatsu original, nos filmes tem sangue, tem cenas que eles terminam de lutar, tiram o capacete, eles estão sangrando por baixo. Quando eles estão lutando, o capacete quebra. Então, quando eles estão lutando sem roupa, tem sangue nas lutas também. Isso o americano acaba cortando, porque no Japão é para um público até mais adulto do que seria aqui no ocidente. E a Saban ficou preocupada em fazer, no caso, o Madmorph, colocar adolescentes sangrando na escola, brigando. Então, eles prezaram a união de jovens, mas prevalecer não o sangue, mas a faísca. Então, a faísca não é uma ofensa, é mais uma maneira dos jovens conseguirem assistir e terminar a temporada toda sem os pais ou as pessoas mais velhas repugnarem o Power Rangers. Então, Geeks, eu estou aqui agora com o Rafael, que é diretor do Mega Hero e também do Mega Power Brasil. Tudo bom, Rafael? Tudo ótimo. Então, eu pesquisei e descobri que a edição de Power Rangers, Super Mega Force e Mega Force foram para comemorar os 20 anos de Power Rangers, não é isso? Isso, exatamente. E o que essas duas séries trouxeram de especial para o Universal Power Rangers? Bom, eu acho que as duas temporadas, eles trouxeram um pouco daquela vibe que nós tínhamos quando assistimos as primeiras temporadas, porque o Mega Force é muito parecido com a primeira temporada, que é o Madmorph, né? Então, ele meio que resgata elementos que começaram na franquia. O Super Mega Force é mais comemorativo e serve para a galera mais nova conhecer as equipes anteriores, já que os Rangers têm poder de se transformar em heróis do passado. Então, isso é bacana para fazer com que a nova geração conheça o legado. Então, Power Rangers comemorou os 20 anos, não é isso? Foi em 2013. Em 2013. E qual é o segredo da série perdurar por tanto tempo, fazendo uma legião de fãs toda vez que assiste a série, conquistando cada vez mais o público novo e também com as novas séries, reconquistando quem já gostava de Power Rangers? Eu acho que Power Rangers, ele resgata muito daquele lance de bem contra o mal e a criançada gosta disso e personagens coloridos, com roupas coloridas, isso chama muita atenção. E as tramas também, as histórias, elas cativam todas as idades, porque elas trazem problemas cotidianos, do tipo bullying, essas coisas que estão presentes no mundo moderno e além disso tem super-heróis. Acho que isso que é a maior fórmula, a fórmula que Power Rangers faz para perdurar tanto tempo, é ter super-heróis em uma trama de fácil entendimento e com coisas que a gente conhece no dia a dia. personagens que se parecem com crianças também. Agora me diz, todo mundo que ouviu falar em Power Rangers, Super Mega Force, fala de uma tal batalha lendária. Que batalha é essa? Bom, a batalha lendária foi o último capítulo de Super Mega Force, ele passou ano passado nos Estados Unidos, acho que vai estrear ainda esse ano, se não estreou deve ter estreado também no final do ano pelo Cartoon, mas é um episódio que reúne todos os Rangers anteriores, vários veteranos, no destaque, claro, vai para o Tommy, que é interpretado pelo Disney, David Frank, e é um episódio que os Rangers veteranos vêm ajudar o Super Mega Force a derrotar de uma vez por todas a Armada, que é a grande vilã da temporada. E agora em fevereiro vai estrear a nova edição de Power Rangers, a nova temporada, que é Dino Charge, e quais são as suas expectativas para estrear dessa nova temporada? Bom, as expectativas são muito altas, até porque a equipe que está envolvida na produção da série foi que fez outras temporadas que eu gostei, Força do Tempo, Espaço, Resgate, Galáxia Perdida, então eu acho que a trama da série, toda a produção vai ter um cuidado maior do que as anteriores. E o tema dinossauro, acho que é o tema que é a cara da empresa que faz Power Rangers, então eu tenho certeza que eles vão aproveitar ao máximo isso e trazer um bom material para o público. E sobre as perspectivas para o futuro, tem algo a mais além da nova temporada, Dino Charge? Sim, a gente tem um filme que vai estrear no dia 22 de julho de 2016, é uma parceria da Saban com a Lionsgate, a gente não tem muito ainda, sobre o filme ainda está meio distante, eles não divulgaram muita coisa, só a data de lançamento, que é dia 22 de julho do ano que vem, mas eu acho que vai ser um bom reinício para a franquia, porque você está encontrando outros fãs, novos fãs na verdade, e com o material totalmente novo e repaginado para a nova geração. Então o filme, para mim, vai ser a grande surpresa em 2016, esse ano a gente fica com Dino Charge. E uma última pergunta, a pergunta que não quer calar, o quarto encontro acabou agora, já tem notícias sobre o quinto encontro? Bom, eu estou querendo fazer o quinto encontro o mais rápido possível, mas a gente já falou aqui no encontro de hoje que a gente vai fazer um outro evento, que é Super Sentai vs Power Rangers, vai ser parecido com esse formato de debate e vídeos, mas eu estou querendo fazer o segundo Power Encontro, um pouco tempo depois de Dino Charge ter estreado, então lá para o segundo semestre. Então, Geeks, o quarto encontro Power chegou ao fim, assim como a missão de hoje do Solteiro Geeks, mas não fica triste, porque assim como o Power Rangers, nós também teremos novas missões, e se você quiser acompanhar, é só acessar o nosso site, solteirogeeks.com, vejo vocês em breve. Obrigado. 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 Obrigado.